Um, dois, três e sai correndo. Ai, eu tô com 750 mil metros percorrido aí com o meu boneco. Olha lá, 749 mil, 724. A gente hoje está com a partida, hein? Vambora, vambora. Da outra a gente era também. Não, não era não. Não era não? Quem tá ali? A gente tá indo. Pra onde estamos indo? Sei lá. Só pulei. Qualquer lugar. Aí, mandou o safe. Vou botar o computador aqui de volta. Pensei que você ia bater no balão, mano. Se bater no balão a gente caia mais rápido. É verdade, se bater no balão cai, né? Eu acho que aí a gente ia cair reto lá no balão também. Ah, meu todinho não! Ah, mano, que azar, velho. Eu bati de fecho maluco a mesma skin do todinho, mano. Sério? Sem arma, sem arma, sem arma. Ele me matou já. Aqui, aqui, aqui. Tem outro aqui, tem outro aqui. Malraith aqui, ó. Entrou agora, entrou agora. Tá aqui. Tá aqui, ó. Eu tô sem arma, mano. Vim pro outro lado. Tentando achar ela, velho. Tá aí dentro, ela entrou, ela entrou. Cai toda a partida do mundo, começa sem arma. Morreu? Não, não sei, tá, mano. Ó, o frente e frente aí, mano. Mas que pererequinha. Mano, ainda eu tô sem arma. Eu tô sem vida também. Vida eu tenho aqui, ó. Cheguei, cheguei. Vou dropar aqui, ó. Tô rilando, tô rilando. Não é preciso de fogo. Tô difícil aqui, pera. Quem achar o mod aí... Mano, eu tô sem arma. Se alguém achar uma arma, eu quero. Tem uma devolta aqui. Nossa, qual que eu achei, qual que eu achei? Famosa. Clássica, né? Na dúvida, você joga o mod ali. A melhor pistola do jogo. Tadinho, tem shooter aqui onde eu pinguei. Tá. Tem arma aí, todinho? Então, agora não, porque eu peguei. Tinha uma devolta, só que eu tava de pistola. Eu oferecendo a arma e eu de pistola aqui. Humildade é foda, né? Cara online, mano. Tinha? Aham. Eles caem na nossa frente. Aquilo ele tá aberto. Eu tô indo... Eu tô indo aqui pra safe. Eu tô indo contigo. Vem, Tadinho. Vamo aí. O baú aqui. Tinha uma arma, velho. É mozambique, eu vou fazer o quê, mano? Preferiria dar uma boa dona no cara. O Lizzy não tá streamando, porque ele falou que vocês não assistem. Ele streamando esse bagulho aqui. É, só assiste em cima do Rainbow Six, velho. Eu ia ter que jogar o bagulho em off. Aí, o Drizzy queria... Ele falou, rapaz, tinha que até streamar, mas aí os caras não assistem, mano. Porra, aí é bacana. Te entendo, Drizzy. Te entendo. Eu sei como você se sente, né, mano? Eu sei o seu sentimento, mano. 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 Nada de arma, né? Vamo mais... Na seco, não sei o quê, de novo. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não. Aí era a área azul. Caiu gente pra caralho. Vamo pra cá, então. Vamo pra cá. Ô, mano, você tá lambendo muito, meu gatinho. Pera aí. Atenção. Tem um novo leitor de kill. Novo leitor de kill. Veja o seu 6. O Toddy foi lá, mano. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Tô usando o bagulho aqui. Pronto. Foi. Toddy morto ou Toddy? Tô voltando. Eu tava no túnel, porque tinha a munição ali, só que eu não conseguia pegar. Eu tava usando as bagulhinhas de rirado. Munição de energia aqui, mano. Eu quero. É... Então, tá tudo fechado ali, Drizzy. Todos os prédios. For sure? For sure. É a área azul ali, mano. Não. Ó, se achar prauler eu tenho a parada, Drizzy. Filho, eu quero achar qualquer arma, velho. Não precisa nem ser prauler. Cadê o bagulho da munição? Dizem que não seja mozambique. Tá no meio aí. Dizem que não seja mozambique. Qualquer arma é louco. Vamo lá então, Tadinho. Você falou que tá vazio, porra. Vamo lá. Bora lá. Tá bom. Ó, capa, direção de capa. Aham. Faz um varalzinho aí, Tudy. Quer um varalzinho, mano? Humilde? Não tá na mão. Tá na mão, meu boy. É. Eu sei que a cidade, gente, não foi só Tadinho com esse robô, hein, mano. Ninguém na história do mundo ia ter coragem de usar robô além dele. E ele caiu na base lá dos caras que postaram no Red falando que é o melhor boneco do jogo. Ainda bem, mano. Qual foi, né? Qual foi, né? Quem postou aquilo ali é o cara que nunca quer jogar de robôzinho. Aí ele falou, melhor boneco. Aí todo mundo pega e ele não precisa pegar. Tô recambando não, Tadinho. Tô felizão, mano. Mas na moral, eu... Eu tenho um tiro da... Do turbo compressor aqui. Eu acho... Turbo compressor? Eu quero. Onde tá? Tá no pinga. Turbo compressor. Eu tenho bala elétrica, Tadinho. Pra ti. Show. Mas eu... Na... Na true... Na true, eu acho que a ult mais inútil do jogo até agora é a da porra do... Desse boneco das ilusões, mano. Porque dá pra ver ele. Não é, mano. Dá pra ver ele, mano. Mano, o smoke da TK, velho. Ah, não. É, o smoke da TK. Mano, a reinlock, a reinlock... Ah, tem cara aqui, ó. Tem cara aqui. Porra. Tô correndo. Tem cara aí. Ninguém não vai entender esse bagulho. Deixa eu testar. Eu também. Tá aqui em cima de mim. Dá pra parar, dá pra parar. Me aí. Deitei um. Ai, tem outro aqui no meu. Falta um, falta um. Atrás de... Caralho, olha o clutch. Eu matou a rola. Eu matou a rola squad. Perfurador de crânios aqui, hein. Não sei se alguém tá. Primeira vez que eu vejo seu robô falar isso. Porra, na moral, fala várias vezes. Tá me trollando aí, já. Ó, tem mira de sniper aqui. Ó, outro fura de precisão aqui, hein. Eu preciso de munição de energia. Alguém tem? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, só tenho 20. Ah, aqui tem mais, aqui tem mais. Aqui tem mais 20, tadinho. Obrigado. De nada. Ai, que lindo. Nem tinha 301, né. Cara, munição de energia é muito longe ao lado. Sabe a Renlock que a gente tava fazendo? Ela tem o mesmo esqueminha da outra arma aí, mano. Dá pra colocar ela no single fire e ficar nos cliques, mano. Mas foi ela que a gente tava falando hoje, mano. Da Renlock a gente tava falando... Não, aquela que você me ensinou, a R-301, a Renlock também fica sem Rencore, velho. Não, não, mas a R-301 não tem isso. A R-301 não tem isso. A R-301 não tem refluxo alto, velho. Ah, é da Renlock que a gente tava falando. Ah, tá. É. Mal burrão, mano. A R-301 é boa pra caralho, mas ela já é full-out. A Renlock é de rajada. Porque eu falei que a rajada é uma muito longa. É... Não, a munição vai embora, né. Daí ela no single fica melhor. Ficou bolada mesmo, né. Eu vou te falar pra ti. Dê-me um segundo. Recharging shield. Opa! Ah, esse aqui eu não tô usando. Deixa eu me healar, que eu sempre esqueço depois da defart. O farm é tão intenso que eu esqueço de healar, mano. Eu estou repetindo... Eu estou repetindo, Marcelo. Engraçado que meu robôzinho falou que eu matou o squad inteiro, mas eu tenho uma kill só. É, sempre quando você mata o último. A minha também fala, ah, eu matei o squad inteiro. Caramba, eu estou bem. E eu sempre mato só o último. Caramba! Ou foi porque eu finalizei todos os três. Acho que eu finalizei eles. Bom, o choque colou aí já. Não, um deles eu finalizei. O que eu matei, eu finalizei. Eu atirei junto. É sempre quando você mata... Não, é quando você mata o último. Você mata o último do squad ali. Eu não faço ideia. Eu atirei a reveria ali, filho. O que aconteceu, aconteceu. Mano! Do nada eu olhei pra trás, o cara atrás da porta mirando a cabeça do patife, mano. Tá bom. E eu com um pingo de vida. E pior que os caras usaram o varal todinho pra ir lá, né? Caralho, é muito triste o barulho do Flamengo, né, velho? Tururururururururu... Que merda, né, mano? Esse bagulho acabou com o nosso dinheiro. Mano, só eu que não tenho peito colorido ainda. Por sempre, amolecão. Olha que bonitão ali eu ali, ó. Vê pra você ver. Que 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 ó... Posso, 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 posso. Caralho, faz não. Olha eu eu aqui também. Mas eu também to aqui ó, também to aqui ó. Olha eu ó. Olha eu aqui ó. Ó. Caralho! Ah! Olha eu aqui, mano. Ah, agora sumiu. Agora tá de novo, agora tá de novo. Ah, eu posso me ver no meu clone, velho ali ó. Que da hora ... Ah, moleque... Caramba, tá bom! A porta aqui quebrou. Não, é... É uma passagem. É uma passagem aí. Não tá no caminho não a porta. A porta fica aberta, velho. Tem que lembrar, assim que o cara morre dá pra empurrar o loot do maluco. Uma vez eu levei pra longe pra caralho. Esses caras deslizando. Dá pra matar os caras em cima do morro e lutear eles lá embaixo. Caralho! Agora que eu vi essa dropper. Caralho, x9! Esse cara, mano, tudo egoísta, mano. Puta, x9, velho. Deu aqui, manda uma aciotinha. Achei um spade aqui. Não me viram. Usando grapple. E ferdrapei é de ti, meu, Patif? É, deixa eu ver. Eu marquei, os caras estão ali, ó. Parece pequeno. Tem a mira de sniper ali pra quem quiser. Ah, é peitinho azul. Tem peito azul aqui, ó. Peito azul aqui, ó. Level 3. É roxa, desculpa, roxa. Não é azul não, roxa. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Ai, 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 ai. Que que eu to mano? Puta, de triple take. Triple take. Caralho! Ative, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tá me escondendo, tá me escondendo. Alguém de vocês tem healing? Eu preciso de healing comum, pequeno. Não me viram atrás com eles, eles tão avançando vocês. Duas vezes quarenta e cinco no Mongolo. Olha, ele tá indo pela minha esquerda. Joga... Puta, não tem como subir. Mano, eu vou deixar eles chegarem em close aqui. Eu to com a... Outro squad, outro squad. Patinho que engajou, Patinho que engajou. Ah, não? Feitou não? Outro squad, outro squad. Vou pegar o hook e vou embora. Estou indo embora, estou indo embora. Aqui tem outro squad ali, ó. Vindo atrás da cidade ali, ó. Os caras estaram lá, mano. E a gente tem que ir pra lá, hein, velho. O safe tá pra lá. Vem pela esquerda aqui, mano. Dá pra vir pra cá, eu tô indo, ó. Ou vocês querem ir pra cá? Por trás das montanhas. Por trás das montanhas dá pra vir aqui. Patinho, você tá indo pra mais longe ainda, meu príncipe. Tá eu todinho aqui. Tá indo aí. E fechou. Patinho vai se f***. Vamos, vamos lá, vamos lá. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Eita, garre na árvore. Fala que a gente trombou os caras, a gente tá com uma menos, mano. Tá aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Estão atrás deles, relaxa. Estão aqui. Mano, eu tô sem nada pra healar, mano. Tem que ter healer pequeno aí, Drizzy? Nada, eu tenho... Não, tem um red kit e dois tiros. Estão atrás de vocês. Marquei ele. Ali, ó. No ping. Estou vendo? Não, não engajo, não engajo. Não vou engajar, não. Estão atrás de vocês. Estão atrás de vocês. Mais um. Não viu. Eu vou chegar de Matife. Vamos lá, eu tô chegando, eu tô chegando de um. Chega de Matife. Tá aqui, atrás de vocês, atrás de vocês tem um, atrás de vocês tem um. Deitei um. Vou deitar o outro aqui. Atira, Matife. Matei, matei, matei. Relaxa, relaxa. Aqui comigo, aqui comigo. Vai me matar, vai me matar. Me heal aqui, Matife. Me heal aqui. Me heal aqui. Me heal, me heal. Eu tô caído. Não dá, calma que não vai dar pra te levantar agora não. Agora aqui não vai dar mesmo, morrendo. Não dá, não dá. Tem muito cara ali, velho. Tinha dois squads aí, a gente tava trepando. Vai, 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 vai. Relaxa, relaxa. Agora eles vão mobir não por causa do drop, eu vou laçar o Aldrich. Olha, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Em cima do loot do Drivers. Me heal agora. Acabou minhas balas, Pati. Acabou minhas balas, Pati. Acabou minhas balas, Pati. Aqui fudeu. Aqui fudeu. Vem, vem cá, vem cá, vem em mim, vem em mim. Matei, matei. Só vai no Drivers. Boa. Diga-me ao outro. Eu tenho o seu banner. Alguém está trazendo seu squad de volta. Nossa, tá longe pra caralho o bagulho, velho. Dê-me as minhas guardas para rechar. Puta que parola. Um segundo. Estava de mochila de gente, velho. Onde tem mochila? Tô de novo. Vou tentar salvar o Drivers, mano. Ainda vai voltar sem loot, sem espada. Ai, tem cara aqui na frente. Ai, meu Deus do céu. Espera aí, mano. Estou sem loot. Estava sem bala, sem tudo. Espera, espera, Pati. Tá, tá, espera. Deixa eu pegar as coisas aqui que eu tô sem nada. Puta merda. Eu não tenho mira, velho. Não tenho esculpa pela um cara desse. Vem aqui, vamos dar a volta. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos dar a volta. Vamos. Já tem varal aqui, ó. Já tô indo. Vou deixar um negócio verde, tadinha. Mano, tá bom. Eu fiquei sem bala, sem healing. O negócio verde tá do outro lado da safe. Vamos ter que dar a volta do mesmo jeito. Essa nave aqui é nova. Pode ter loot mais de um minuto. Vamos correr. Descour-se. 触re-se. Tô vendo o negócio verde lá, tadinho Vou puxar lá, velho Eu tô comendo, mano Nem vai ter luxo pra mim nesse final aí Peraí, peraí Bom, vou te puxar Caralho, munição verde aqui, que milagre Tá puxado Desde puxado Ô, Drizzy, ó, aqui no pé tem logo um bagulho pra restaurar a ult de 20%, já usa isso aí Pode ficar sem loot, mas se tiver a ult já ajuda pra caralho Aí, tadinho, se liga, essa casinha aqui, ó Você achou alguma arma aí, mano? Aqui tem colete Mano, eu consigo drop-up esse Keeper 2 e eu fico de handlock, velho Pega aí, ó Aqui, ó, munição, munição, munição Ela tá com um negócio de precisão lá, se você segurar um pouquinho ela esculpa Eu vou aqui Eu vou aqui Tem mais um bagulho de ult aqui, quer, ô Drizzy? Dois Fica Aqui, ó, no meu pé aqui, ó Tá no chão aí que eu vou ter Tem uma handlock aqui, Drizzy, onde eu tô? Tem handlock e munição Vou tentar fazer uma missão ali Tem mais um bagulho de ult Esse sou eu, de Mozambique Vou tentar fazer uma missão aqui, guys Será que eu tomo dano? Vamo ver Ah, vou tomar, mas vale a pena Ah, vou tomar, mas vale a pena Ah, vou tomar, mas vale a pena Hehehe Aí, ó Tô me rilando aqui Tô me rilando aqui Boa É, o próximo vai ser do outro lado ali, mano Vamo pra lá A ponta dessa casa aqui tá feita Ó, eu tô aqui de cima Eu vou descer aqui só na hora que essa e fechar Eu vou dar cabo 6, tá? Beleza É bom que você olha pras quadras aí Ah, eu consigo ver tudo dito Ó Ó Vejo um squad de lá Peraí, nem que o Jaú tô lá na frente Eu vou Tá Ó, eles tão tretando no meu ping, ó Abre o mapa aí que vocês vão ver Lá na beira da beira da beira da safe Faz sem querer esse cheiro Gente, ó, esse aí tem dois squads Vai faltar um então Se pá é três, mano Tem muita gente lá, velho Tem mais gente chegando Tem mais dois colegas de mal Tô indo nessa casa aqui ver se eu consigo ir Tem mais alguma coisa boa ali Pelo menos uma milha pra mim reinloque, velho Que essa aflição do cansei de Jonas Carme Eu to de Devulsion ou de Mastiff aqui. Só não posso minar. Driss, fique esperto que eu vou te falar da onde vem. Eu não tenho o que fazer não, mano. Eu tenho de Peacekeeper. A ult, a ult. Ô caralho. Tomei dano. Agora já era, tive que descer. Os caras vão vir pelo Rio, pelo S, tá? Um squad, o outro eu não sei. Estão vindo aqui. Estão prontos para o mundo que se escuta. Estão prontos para o mundo que se escuta. Estão prontos para voar em uma ziplina. O inimigo se encontrou. Estão prontos? Não, não sei. Mas eu vi passo mais perto. Acho que tem nessa casa aqui já. Tá dentro daquela casa. E tem cara aqui no lago também. Só ativamos os caras aqui no lago. Está aqui comigo. Estou vindo na minha esquerda. Está aqui, ó. Aqui. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou travado aí. Jogou o shield. Está dourado, está dourado ele, Driss. Sai daí, sai daí, sai daí que eu te ajudo. Está meado, está meado, está meado. Está na vida, está na vida já, está na vida. Tentei. Boa. Morreu direto. Morreu direto. É um maluco que vai lá no Facebook. Há apenas um squad left. O nick dele é FB para o GG, alguma coisa. Parabéns de munição. O último estava na direita do Hill lá. Alguém tem bala de energia, bala de energia? Não. Eu consigo dropar aqui, eu tenho, eu tenho. Eu tenho esses bagulho aqui, ó. Estou aqui, estou aqui. Valeu. Valeu, putz. Estou vindo, já estão nas costas da gente. Estão aqui, ó. Já estamos para cá. Estão aí dentro da casa. Dei 10 de dano, está de estilo de roxo. 71. Dei 70, eu dei 70. Então ele está na vida, mano. Está em cima, está em cima da casa. Está em cima da casa. Está em cima da casa. 90. Caiu para dentro da casa. Está dentro da casa, estou vendo que está saindo ali, ó. Caiu para dentro da casa. 99. Deitou. Ai, 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 ai. Foi, foi. Agora o último. Nao, 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 nao. Nao, 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 puxei, puxei, puxei. Ai, 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 ai. Fala, ai, ai, ai. Fala, ai, 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 ai. Foi, foi, agora o último. Caiu nao, lavadora. Navadora, lavadora, lavadora. Puxe ai, puxei, puxei, puxei. Puxei ai, puxei. K xients ai ai, ai. Tadinho puxou ele pro meu pé, velho. Deu pra ver legal na tua visão ou possível? Eu não, eu só vi, mano. Eu tava atirando alguém louco, velho. Não sei como esse... O cara não me matou, velho. Caralho. Foi muito tiro ali, a reveria de novo. Mas foi bom, porra. Nossa, eu dei muito dano de mastif nesses caras, velho. Eu dei um bocão no maluco ali que tirou 140 e tanto.